Autoridades civis e militares participaram, junto a uma grande quantidade de pessoas das mais distintas localidades, do desfile cívico ao centésimo terceiro aniversário de Guaxupé. O evento, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 1º de junho, coloriu a Avenida Conde Ribeiro do Vale, onde alunos das escolas municipais e representantes de entidades subsidiadas pela Prefeitura recordaram a história da cidade por meio de encenações. A ocasião, que foi baseada num hino local, se compôs pelas Sete Maravilhas de Guaxupé. O desfile, cujo sucesso foi registrado em videoclipe por parte do jornal Jogo Sério, na tarde desta segunda-feira, foi conduzido pelo prefeito Jarbas Correia Filho, o Jarbinhas, o qual fez um discurso taxativo, onde cobrou os governos estadual e federal pela fatia do bolo, a qual Guaxupé tem direito, mas, de acordo com o administrador, não tem recebido adequadamente. Os impostos, nós pagamos de imposto de renda, de todos os outros impostos, nós sabemos que é tão pesado para a população brasileira, de uma forma geral, está nos cofres do Estado e da União. Então, são estes que já estão lá na Constituição desde 1988, que é da responsabilidade deles e direito nosso. Eu também sou um cidadão como vocês e tenho esse direito e vou cobrar do governo federal e estadual esse direito que é nosso por Constituição e mais além, além da Constituição, os cofres do governo federal e governo estadual têm dinheiro, têm dinheiro e que se invista na educação e que se invista na segurança pública. É isso que o brasileiro precisa. Também outros políticos, em níveis municipal e estadual, manifestaram-se sobre o dia especial dedicado à cidade. Eu queria cumprimentar a todo o povo de Guaxupé, queria dar os parabéns pelos 103 anos e dizer que o nosso mandato tem um compromisso muito grande aqui com o Guaxupé. Nós estamos iniciando o mandato, mas todas as entidades, todo o povo do Guaxupé, o que precisar de nós, nós vamos estar sempre às ordens e pode contar com o nosso mandato. É muito importante porque nós estamos vivendo um momento de instabilidade no país, conforme o discurso do próprio Jardim, deixar claro que o município ainda tenta fazer o melhor para o povo de Guaxupé. Eu fico muito feliz de estar hoje, de fazer parte da comemoração como um agente público, um agente político e espero que continue por esses dias, os outros eventos que tem também, que o povo participa e venha aí comemorar essa data de 103 anos de Guaxupé. Nós estamos vendo tanto escândalo um atrás do outro, Guaxupé nunca teve um escândalo no meu governo e muito menos no governo do Jarbas. Nós pensamos no povo de Guaxupé. Então hoje eu fico muito contente porque até então nunca tinha um discurso tão bem, um desfile tão bem feito como hoje, que começou lá em 1997. E até hoje, nossos desfiles é representativo da união de uma cidade. Muito bem organizado pelas secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o desfile chamou atenção pela criatividade, além do talento das crianças, os adultos e idosos participantes. Eu estou achando que é muito bacana, bem organizada a festa, entendeu? Eu não esperava que fosse assim, estou achando 100%, está ótimo. Muito bonito, muito desfilei ótimo, muito desfilei com as escolas, venha na rua, desfilei lá, muito bom, muito bom mesmo. Olha, eu estou muito feliz, bastante gente, está tudo muito bem organizado, está muito bonito mesmo. Foi muito legal, eu também já desfilei todos os anos. Você gosta de participar? Gosto. 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 Quacho pé que eu amo demais Tenho orgulho em ser dessa terra Nas montanhas de Minas Gerais Quacho pé Quacho pé que eu amo demais Tenho orgulho em ser dessa terra Nas montanhas de Minas Gerais